O Guia Tática da glória, ela vai, ela vem O que fica na história, que não há memória Perder com alguém, o guia à frente a marcar Com toda a gente a gritar, a vitória, a vitória Os frangos só para comer e nenhum para sofrer A vitória, a vitória Troca a bola na frente, impressiona toda a gente A vitória, a vitória E para os sócios que estão Queremos o Guia campeão na primeira divisão O Guia sempre treinar e pronto para julgar Que o jogo está na mão Vamos lá todos correr, sem medo de perder Sigam o capitão Nossa primeira vitória Tática da glória, ela vai, ela vem O que fica na história, que não há memória Perder com alguém, o guia à frente a marcar Com toda a gente a gritar, a vitória, a vitória Os frangos só para comer e nenhum para sofrer A vitória, a vitória Troca a bola na frente, impressiona toda a gente A vitória, a vitória E para os sócios que estão Queremos o Guia campeão na primeira divisão A vitória, a vitória O que fica na história, que não há memória Perder com alguém, o guia à frente a marcar Com toda a gente a gritar, a vitória, a vitória Os frangos só para comer e nenhum para sofrer A vitória, a vitória Troca a bola na frente, impressiona toda a gente A vitória, a vitória E para os sócios que estão Queremos o Guia campeão na primeira divisão A vitória, a vitória, a vitória, a vitória A vitória, a vitória, a vitória, a vitória